Pequena semente Os ramos se aninharam E sombra dará A quem buscar no ardor do verão E novas sementes vão Cair pelo chão, então Bem cedo um arboreiro, irmão Irá lhe sejar E um dia verde floresta Irá se alegrar em festa Os ramos erguidos Em louvor ao seu Criador Semente do amor Num coração que é boa terra A vida ela encerra e vai Em árvores se tornar E outros corações virão Em seus ramos se aninhar Bons frutos dará De amor e paz A quem encontrar E novas sementes vão Jorrar desse coração Bem cedo um arboreiro, irmão Irá lhe sejar E humana floresta um dia Irá celebrar em festa Os braços erguidos Um louvor ao seu Criador Jorrar do verão Vão se sentirem Vão se sentirem Ouve-vão E novas se sentirem Obrigado.